Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Tô na lavanderia, minha gente, que eu tô vinha aqui colocar os tapetes pra lavar, porque hoje eu vou dar uma lavadinha na sala e na cozinha, porque o piso a gente já tá daquele jeito, como eu tô com a perna machucada, eu tô fazendo todo dia um pouquinho, hoje eu vou ter a ajuda do marido, da filha pra gente dar uma limpadinha aqui nessa casa, deixar tudo ok, aí já vou colocar tapete pra lavar, vou dar uma lavadinha em tudo enquanto o tapete vai lavando, a gente vai limpando lá dentro, primeiro eu vou tirar o pó de tudo, colocar pra cima pra depois a gente continuar aí lavando o piso, coisa simples e rápida, mas compartilhar mais um vídeo com vocês aqui porque eu sei que esse tipo de vídeo te anima, te coloca pra cima, te dá um ânimo pra cuidar aí da sua casinha cuidar do seu lar, então vem comigo em mais um vídeo cuidando da casa e bora nessa! Tchau! 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 ajuda a manter ele aí limpo por mais tempo. Eu gosto de mandar lavar uma vez por ano. Eu chamo o pessoal do Paraíso da Limpeza, eles vêm, lavam tudo e deixam, gente, uma vez por ano só. Aí, quanto isso, eu vou tentando manter, passando um paninho úmido, eu vou mostrar pra vocês. Gente, tira bastante sujeira, viu? Vale a pena. Olha, peguei um balde com água. Eu tenho esse Sif Perfumes Relaxante, que é um limpador multiuso. E ele tem um cheirinho muito gostoso de lavanda. Eu vou colocar um pouquinho aqui, uma tampinha. Aqui deve ter uns 3 litros de água. Daí, o que eu faço? Peguei um paninho, paninho de limpeza. Eu toço o pano aqui, gente, o máximo que eu conseguir. Daí, agora eu pego esse pano e eu vou limpar o sofá. Aí, ó, se tem pó, ele vai ficando sujo. Eu vou pego, lavo na água de novo e passo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Toda a sala já tá bem limpinha, gente. Agora eu preciso só voltar as coisas para o lugar, colocar o tapete aqui, mas olha, tá tudo bem limpinho, graças a Deus. Aquela moça ali, gente, só reclama. Agora a gente vai limpar aqui, mas antes de limpar aqui, eu vou com mantas e capas de almofada para lava. A gente vai limpar aqui. 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 A cozinha já tá limpinha. Até coloquei, ó, tapete limpo aqui, tapetinho limpo ali, banqueta no lugar, deu limpadinha na bancada. Agora eu vou colocar as coisas lá no lugar, porque depois, ó, ainda falta essa sacada aqui. Daí é a última, gente, graças a Deus. Rapidinho a gente conseguiu limpar tudo com uma urinha. Agora eu vou colocar tudo aqui de volta no lugar. Amém. Olha aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Coloquei mantas e capas de almofada, ó, limpinha, minha gente. Nossa, que delícia, né? Tudo limpinho, ó. Ai, tá do jeito que a gente gosta, olha só. Acabamos, finalizamos tudo bem limpinho, graças a Deus. Traz uma sensação de paz, de bem-estar tão bom, né, minha gente? Olha que delícia. Olha o piso, como tá limpinho. Tá tudo bem limpinho, graças a Deus. Agora eu vou só lavar essa sacada aqui, ó, que é a última coisa que tá faltando e realmente tá precisando. Vou tirar esse varal daqui, essa cadeira, jogar uma água, esfregar e depois raspar. Olha só como dia tá lindo. Tchau. 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 Agora sim, finalizei, gente. Gente, ó, tudo limpinho. Traz uma paz tão bom, né? Os tapetes tão me secando e o dia tá lindo, olha. Ai, que bom. A casinha tá toda em ordem, toda limpinha. Aproveitar pra falar com vocês aqui do meu joelho, ó. Eu troquei o imobilizador menor por esse que pega na perna inteira, porque eu passei no médico e agora a gente já sabe o que tá acontecendo por aqui. Então, gente, o que aconteceu com o meu joelho foi que eu rompi um ligamento interno, do lado interno do joelho e ele foi rompido parcial, graças a Deus. Se fosse total, eu ia ter que fazer cirurgia. Aí, como foi parcial, vou usar esse braço aqui, esse imobilizador, por 15 dias. Volto lá, já tomei uma injeção, tô tomando medicamento também, pra gente ver como é que tá, pra ver quando vai começar a fisioterapia, pra recuperar e voltar 100%. Mas graças a Deus, gente, eu tô muito bem. Já não sinto mais dor igual eu tava sentindo antes. E aos pouquinhos eu tô cuidando, tô colocando gelo, tô fazendo todo o tratamento aí que o médico me auxiliou. E vai dar tudo certo no final. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí. Vocês estavam pedindo a participação da Lorena nos vídeos, ela tá participando mais. Mas, gente, é no tempo que ela quer e na hora que ela quer, tá? Eu não posso obrigar ela a ficar aparecendo nos vídeos, não. Eu sei que vocês gostam de ver ela e tudo, mas é quando ela quer. Hoje, por exemplo, ela tava afim, ela me ajudou bastante. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já vou pedir pra você deixar aquele like, comentar, compartilhar com as amigas. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita, se inscreve, tá? Por aqui tem bastante vídeos de rotina, zona de casa. Eu gosto de compartilhar com vocês aí pra você se animar, colocar a mão na massa e também cuidar da sua casinha. Beijo pra vocês e até meu próximo vídeo.